A Pro House é uma loja de fábrica que faz questão de reunir o que há de melhor no mundo hoje, em termos de tecnologia e matéria-prima, para te oferecer qualidade de vida, qualidade de sono oferecido por um colchão. E olha, só para você ter uma ideia, hoje todo o látex usado pela Pro House vem direto da Bélgica, é isso né William? Correto. Isso significa que é realmente muito conforto, é muita durabilidade que você vai estar levando aí para dentro da sua casa. E é claro que eles sempre preparam promoções, campanhas especiais para você. Olha, nós vamos te dar duas oportunidades de bom negócio essa semana, aqui do Showroom do Rebouças. Começando com esse colchão, o Sanciro. É de látex também, fala dele um pouquinho. Esse aqui é o Sanciro, tá? Ele tem o pilo em látex, visco elástico no matalacê, molejo LFK, que é o molejo mais resistente do mercado. Olha só. Gente, olha só, o toque do tecido é simplesmente delicioso. E o preço está bom né William? Maravilhoso. De R$ 3,752 por? Por apenas R$ 2,626. R$ 2,626 e é claro que você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Agora, olha, vamos falar para você agora do molise também em látex. Qual que é a diferença de um para o outro? O molejo é diferente, o molise ele está com molejo super elástico. Certo. De fio contínuo. Aham. Olha só, dá licença que eu quero sentar aqui para ver de perto tudo isso. Preço bom também? Conforto excepcional, não tem nem o que falar. Agora quero saber de preço. O preço dele é o mesmo preço do Sanseiro. De R$ 3,752 por apenas R$ 2,626. Qualquer um dos dois por R$ 2,626. Esse é o showroom aqui da Vestifalem. Olha aqui no Rebouças. Uma loja muito completa. Estão com todos os modelos para você vir, experimentar com a sua esposa, com o seu marido e sair daqui com a certeza de ter feito um ótimo negócio. Mas quero te lembrar, a Pro House já está em oito endereços em Curitiba. E é para você aproveitar. Quer dormir bem? Acordar ainda melhor? Super disposto? É com a Pro House.